Uns com os olhos no passado veem o que não veem, outros com os mesmos olhos no futuro veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto, a segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos, no mesmo respirar que vivemos, morreremos, colhe o dia, porque és ele. Perene flui a interminável hora, este é o dia, 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 este é o dia. Perene flui a interminável hora, este é o dia, este é o dia, este é o dia. E aí